Nos encontramos em 21 de 12 de 2012, o início da nova era, o começo do fim. Qual é o do Sarge? Pela odd, mano. Beleza, mano? Então, o que pega? O bicho tá pegando, tia, nós temos que trombar, fazer uma reunião lá no QG da West, tá ligado? Então, daqui meia hora cê me encontra lá, falou? Demorou com o amor com Deus. Qual é o do Open? Pela odd, mano? E aí, velho? O bicho tá pegando, tio. Então, vamo fazer uma reunião. Daqui meia hora a banca toda vai se encontrar lá no QG da West. Firmeza? Já é, demorou. Fica com Deus. Salve. E aí, meu camarada Jim. Firmeza, mano? E o grau, parceiro? Pela odd, deixa eu te falar. O bicho tá pegando, tio. Então, vamo fazer uma reunião daqui meia hora lá no QG da West. Pode crer? Firmeza, mano? Demorou, mano. Tô descendo pra lá. Então, com Deus. Salve. Fica com Deus, mano. Salve. 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 Então, e aí, e aí, mano, tá, fin mesa, mano? E aí, mano, beleza, velho? Não, o bagulho tá doido, hein, mano? Fin mesa, velho? Então, o bagulho tá doido, tio. Quando eu pisei fora da minha casa, já caiu um raio e destruí a minha casa toda, mano. O bicho tá pegando. Depois já começou uma tempestade de raio. Olha os negros morrendo, eletricutado na minha frente, no meio da rua. Tiro pra todo lado, explosão, bomba estourando na minha janela, mano. O bagulho tá doido quando é lá no Oriente até que vai, mano. Mas agora o negócio tá batendo na nossa porta, dessa janela, já tá vendo bomba explodir. Aí ficou sinistro, tio. Ficou sinistro, é o começo do fim mesmo. É o começo do fim, é a nova era. É a terceira guerra mundial. Tá alombrado, tá alombrado mesmo no caminho, mano. Eu vi muita gente morta, tira pra caralho no caminho do QG e tal. Chegando na Amazônia ali, saí voado. O céu tava pretão, sinistro. Nó, tio, tinha que ver. Tá tensa a cena, mó caos, mil fitos. Uns dez caras estuprando uma mina de quebrado, velho. Nó, quente cara. Ninguém saqueando loja acumulando pra sair. Bora com o exército, atropelando em cima dos mais fracos. O fim tá chegando mesmo. Ó, tá cabudoso, tô te falando. Mó tristeza. O Arrudas inundou geral, arrastou os barracos, os prédios, levou tudo. Muita gente morta, mó sofrimento. Vixe. Ó, muita treta, viu, mano. A gente tem que fazer alguma coisa pra mudar isso aí, velho. Se não, regrata uma bíblia aí, porque eles vão queimar tudo. É, a bíblia tá acabando. O bicho tá pegando, tio. Então, é a nova era predominante. Então, a gente tem que ver, mano. E pai. Ó, mano, vai tipo, vamos arrepender das nossas fitas erradas que nós fizemos. Tá alombrada a cena. Então, o bicho tá pegando, velho. Tem que pegar com Deus. Tem que ajoelhar, dobrar o joelho e orar. Tem que fazer alguma coisa e tal. É, todo mundo vai fazer essa coisa. Então, o bicho tá pegando, velho. Então, cada um falou só uma parte de ler a bíblia. Transmitir as informações que a gente tem. Meu, isso é isso, ok. E botar a cena parada, hein, mano. E botar a cena parada, hein, mano.